Olha, ele vai, daqui, daqui um, hoje dia dois, daqui três dias, ele vai fazer oito meses, e ele já tá começando a comer sozinho, meu amor tá comendo sozinho, tá comendo brócolis, yame, tá aqui na mãozinha dele, ó. Tá comendo yame, tá comendo abóbora, abobrinha, tá gostoso, tá, tá gostoso, meu amor, tá gostoso, tá comendo sozinho, tá comendo sozinho. Que lindo, é, o som do fundo aí é a terra prometida, tô assistindo, tá, quer dizer, eu tô, só tô escutando, porque eu tô fazendo o almoço, eu não tô assistindo nada, não. Que lindo. Que doida. Oi, gente, pessoal. Eu tô bem? Eu tô bem? Sarinha. Que lindo. A gente tá brincando aqui, o José tá dormindo lá no quarto, agora é, nossa, já é nove e vinte e cinco. Nós acordamos sete horas, estamos aqui brincando, o José ainda tá dormindo. E, olha só como ela é inteligente, eu mostrei uma vez só pra ela aqui o nome e ela já tá aprendendo. Sarinha, vem aqui pegar o nome da Patrícia, pega o Hugo pra mamãe. Hugo. 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 Filhinha. Você pegou certinho o nome Hugo. Vamos ver? É, né? Pegou o nome Hugo. Quem é Hugo? Olha aqui, Hugo. Hugo. Esse é o Hugo. Agora, agora pega a Sara pra mamãe. Cadê a Sara? Ah, você fez certinho agora mesmo, agora tá errando tudo. Esse é o Akira. Esse é o Akira. Esse é o José. Esse é a Patrícia. Essa é a Sara. A Sara. Cadê a Patrícia? Pega a Patrícia. Ah, por quê? Isso, meu amor. Parabéns. Agora você vai ganhar um bolo. Olha só o bolo que eu vou dar pra ela. Que é um bolo. Come tudinho. Bolinho delicioso. Gostoso. Agora me dá o Akira. Pega a Akira pra mamãe. Deixa o bolinho e pega a Akira. Akira. Ai, meu Deus. Meu Deus. Patrícia. Patrícia. Fala, Patrícia. Patrícia. Isso, fala assim. Sara. Sara. Hugo. Hugo. Akira. Akira. Ah. Fala, Akira. Fala, Akira. Akira. O que aconteceu no dente? Você mordeu o negócio, não pode morder. Vai quebrar o dentinho. Fala, José Caetocum. Caetocum. Não pode morder, quebra o dentinho. Então é isso. Só que eu queria mostrar pra vocês. Ela tinha feito certinho aqui o nome. Só que eu falei pra ela pegar o nome do Akira, ela pegou certinho. Eu falei pra ela pegar o nome do José, ela pegou certinho. Ela pegou Patrícia e Sara certinho. Do Hugo também. Só que, agora que eu tô filmando, ela já tá embaralhando tudo aqui, a cabecinha dela. Porque ela gosta de fazer gracinha. Olha lá. Então é isso. Bye, bye. Deixa eu ver daqui. Olha aqui, tem roupa aí, a bolsa. Olha, que roupa linda, é? Bolsa, roupinha, a coxinha. É? A rodinha, a bundinha, a cabecinha. Ai, que linda. Você tá linda. Olha aqui, esse. O chapéuzinho. O bonézinho. Você sabia que essa roupa era do Ricardo? Que ele vestia quando ele tinha três anos? Olha que linda que ela tá. Ah, vamos fazer um... Fala oi. Oi. Olha a roupa linda. Ai, que linda. Coloca aqui. Olha. Papai, ele viu. Fala boné. Boné. Que linda. Você gosta dessa roupa? Eu gostei. É? Comprou roupinha. Não comprou, não. Era do Ricardo. É lindo, né? É lindo. É lindo porque é verde. É do Palmeiras. Fala Palmeiras. Palmeiras. Olha aqui. Não, não vai lá não. Papai tá... Pelado. Não pode. Ai, mostrou o barrigão. Ai, ficou feio assim. Ai, que feio. Barrigão pra fora. Ai, que linda. Deixa eu ver as costinhas. Deixa eu ver as bundinhas. Olha a bundinha dela. Que coisa mais linda. Essa roupa. Essa roupa. Vamos ver essa aqui. Acho que é o de nada. Acho que é. Sim. Olha que ela trouxe. Que linda. Que bonitinha. Você gosta dessa roupa. É, princesinha? Toma. Um bebezinho. Eu chego. Um bebezinho de boche. Que lindo. Tudo... Eu vou. ... ... ... ... ... ...